Salve, salve, galera! Bora pra mais esse vídeo, meus amigos. Deixa eu ver que horas estão aqui, que agora eu vou aqui buscar um particular. São agora 3h09 da tarde, ó. Vamos buscar um particular aqui nessa fábrica aqui, ó. Pra levar aqui pra Figueira de Mello. O Paulo me ligou. Bora lá, galera. Fiz uma Uber à tarde. Aí por volta de meio-dia e pouco. Que é a parte da... Entre 10 e 11 horas da manhã. Eu fui na farmácia comprar as coisas do meu filho. E fui no mercado. Então, resolvido os problemas de casa. Bora agora trabalhar, né? Daqui a pouco a gente volta aí. É isso aí, galera. Recolhido a entrega. Mano, chegou o baú tá pesado, hein? As caixinhas tá... Tá como? A moto tá assim, ó. A traseira da moto. Aí, tá lá. Acho que eu... Vamos ver se agora esses amortecedores são bons. Isso aqui é bom pra poder... Como eu troquei recentemente a... Recentemente a bucha da balança. É bom pra amolecer a bucha da balança. Bom, tinha feito, como eu tinha dito. Tinha feito uma Uber de 13 reais. 13 e pouco. Pô, Uber complicada que foi essa daí. Levei naquela cargo parque. Ali na Washington Luiz. Quase... Beirando ali a Avenida Brasil. Pô, cheguei lá. Fica esse troço agora de... Os clientes pedem código. Aí, chega na hora de finalizar. Eu não vejo. Bem pequenininho. Código. É... Pra informar o código. Pô, aí a mulher lá. Recebeu, entrou. Pronto. Aí, quando eu fui ver pra finalizar. A mulher calhou código. Putz. Manda mensagem. A mulher não responde. Manda mensagem pra mulher aqui. Que eu peguei aqui na... Pera Pastor Belarmino Pedro Rambda. Aqui em Caxias. Pô, e a mulher também não responde. Ligo. Não atende. Ligo pra outra também não atende. Foi pronto. E agora? Falei, agora eu vou ter que voltar aqui em Caxias. E ela vai se lascar. Vou finalizar aqui. Ela vai pagar um valor mais alto. E se não pagar, eu vou falar com a Uber. Eu reclamo depois. Ah, nem vi. Valeu, Chico. Peraí, meu filho. No invés de atravessar logo, pô, pangaré. Pô, atravessa logo, mano. Aí, pô. Foi logo depois que eu voltei do mercado essa entrega da Uber. Eita. Que assim, o iFuji aqui em Caxias. Pô, isso começou depois do carnaval. Caramba, tá muito ruim. Muito ruim. Ruim demais. Aí o amigo aí, Davi, do canal Vencendo na RJ. Ele tava lá no recreio, fazendo a iFuji. Mano, meu amigo. Aí, pô, parece que tá até tocando de entrega maneira, né? Quem Caxias aqui tá muito ruim, mano. Aí, tô aqui nesse particular. É pra levar aqui na figueira de melo. Embaixo ali daquele viaduto da linha vermelha, né? Então, o que eu vou fazer? Vou cobrar a mesma coisa pra ele. R$35,00. Que a Uber me paga ali R$30,00. Ela me paga R$28,00 e pouco ali. Eu já cansei de pegar pra ele aqui a mercadoria até ali R$28,00 e pouco. Quando ela tá de bom humor, né? Aí eu deixo pro R$35,00. Aí ele falou, pô, tem umas caixinhas a mais aqui. Não, tem problema não. Pode tacar aí. Porra aí. Se couber no baú, a gente leva. Mano, a moto tá assim, a quicanda. Tá assim, ó. A traseira. Caraca. Vambora. Missão dada é missão cumprida. Bora enrolar o cabo agora. São agora, acho que uns R$3,00 e pouco. Caramba, o tranço hoje tá como, meu irmão? Aqui na Francisco Bicario. Olha lá. Paranão, mano. Não sei se... Assim, eu... Cochumam muito assim. É, geralmente essa hora, mas... Final de semana, né? É muito carro pra pouca rua, mano. Todo mundo quer sair com seu carro. Todo mundo quer o outro com a porta aberta. Vai! Vai limpar o carrinho aí. Vai ficar sem porta, hein? Vamos passar aqui devagarzinho. Como diz o meu vizinho lá, pra não ter problema. Pra não arranhar no carro de ninguém. Bora ver aqui. Aqui eu sei que é sem sair dessa ruazinha. Acho que é. Ah, é. Aí tem um pacote pra deixar lá na frente. Daqui a pouco a gente volta aí, galera. Bora, galera. Falta só isso aqui agora. Isso aqui tem que ter entrega aqui na frente. Mano, as caixinhas pesadas. Eu botei, eu saí dele sem o capacete. Mas aqui... Deixa eu ver aqui. Vou encostar aqui rapidinho. Só rapidinho pra entregar ali. Tirar a chave. Esse aqui na frente, parceiro. Vamos lá, galera. Vou voltar pra caixinha agora. Tem um materialzinho pra levar pra lá. Tá vendo aí? Eu falei com ele. O bom... O bom do particular é isso aí. Como eu moro perto lá... Dá pra levar pra ele. Vou cobrar aquele mesmo precinho de sempre. Deixa eu ver aí. 3,55 agora. Agora estamos voltando para... Cacias. Terra de Malboro, parceiro. Ih! Aqui, aqui tem muita... Tinha um camarada lá. Lá da Nilo Peçanha. Uma fábrica. Eu já peguei umas... Eu já peguei umas três vezes entrega lá, pra deixar aqui. Aí ele me perguntou se eu era de lá de Caxias. Só que isso aí foi bem antes. Muito. Acho que foi isso aí. Foi ano passado. Nunca mais eu peguei entrega lá. Nunca mais eu peguei entrega lá, né? Aí, pô. Nunca mais encontrei ele. Se eu tivesse encontrado, eu falava... Já deixava o meu contato também. Eu já falava com ele, ó. Vai, faz um... Preciso camarada aí. 1,50 km. Tiver que voltar... Eu só acrescento mais alguma coisinha aqui. É muito perigoso, ó. Aqui, quem tá entrando aqui, onde eu tô... Tem que dar a preferência a quem tá na via. Muita gente não sabe disso. Não sabe ou não quer saber, né? Aí eu falo com ele. Se precisar ir ou... Tive que se vai voltar. Eu cobro um preço e um camarada aí. Um pouquinho. Tá que eu tô voltando pra perto de casa mesmo. Não custa nada, né? Bora, galera. Tô chegando aqui. Saindo da linha vermelha. Chegando aqui de volta. De volta pra casa. Vou deixar aqui os canhotos de assinatura. E de cor... Já como? Já vou espetar mais outro particular agora. Quarentão. Vou pegar aqui no laboratório aqui em Caxi, R$25. E vou levar lá no Norte Shopping. Aí aproveitei e trouxe entrega pro cara também. Como vocês viram lá, né? Vou olhar naquele pique, meu irmão. Aí, ó. R$35 que eu vou cobrar aqui. Mais... Os 40 lá. R$75. Mais os 13 na Buber. Dá o quê? 75, 78... 88 aí. Tá vendo aí? Bora lá. Bora buzinar aqui. Ou não? Vou ligar logo. Porque senão ele vai demorar vir aqui. Bora lá, galera. Vamos partir aqui, que é. A doutora falou, ai meu Deus, será que vai dar tempo? Vem aí, calma doutora. Vai dar. Que horas o paciente lá na cadeira? Ela falou que era... 5 horas. Eu falei, então dá, dá tempo. É, tipo dá tempo, né? Vou chegar lá cravado em cima. 5 horas. Ela falou que já tava pronto o trabalho. Então bora ver. Bora ver. Bora lá, galera. Bora enrolar esse negócio aqui. Por quê? Isso aqui, a mulher falou aqui, ó. É super, super sensível. Então o pai já vai enrolar aqui. Já vai tacar aqui, ó. Bom. Naquele fica, né, ninguém. Nem pula, nem rebola, nem faz nada. Eu sempre levei isso aqui. Eu sempre falei com ela. Sempre tá meio cuidado. Bom. Vou dar o recado lá, né? Ai, nariz. Vamos partir pro Norte Shopping agora. Desde o tempo do Indente. Eu tinha um medo danado de levar isso aqui pro outro laboratório nessa rua aqui, ó. Passo da Pátria. Depois da esquina ali. Aquele lá parou de ver, meu amigo. Só manda agora entrega pela Lala Movie. Pela Lala Pobre, né? Tá deixando o motoboy pobre. Eu vou esperar um dia me ligar. Ah, tá fazendo finança? Não. Não, mas a menina falou que você tá fazendo... Não. Pô, desvaloriza o trabalho dos outros pra caramba. Mas tudo bem. Tudo tranquilo. Eu não vou pra eles Pelo motivo de uma sacanagem. Eles me ligavam, falavam que tinha um trabalho. Aí não, tudo bem. Vou marcar aqui. Aí chegar depois e falar que cancelou. Mentira. Entendeu? Aí, ó. Lala Movie. Lala Bomba. Solução rápida e entregas. É, escraviza também, né? Esqueceu de falar isso aí. E aí, Blue Blue? Blue Blue? Tô passando aqui no nosso shopping, Blue. Valeu você, Blue. Amém. Esse sinal aqui. Toda vez que eu chego aqui, esse sinal já tá abrindo. Porque daqui é só... Pum. Embarcar ali. Já era. Tomara que tenha lugar lá, né? Eu te vi que eu cheguei e tava um filão do caramba ali. Ó, o pessoal. Tá aberto, hein, meu filho. O sinal tá aberto, hein. Aí, outro sinal aqui dentro. Quer ver só? Quando fecha aí. Aí, não falei? Caramba, mano. Qual tá, doutora? Só vou chegar daqui a pouco. Deixa eu ver aí que horas são ali, ó. Aí, 4h57, ó. Ô, aleluia, hein. Vou estacionar aqui na... Na primeira com porta. Vamos lá, galera. Daqui a pouco a gente tá voltando aí. É isso aí, rapaziada. Entrega finalizada. Aqui no Norte Shopping. O que eu vou fazer agora? Vou ligar uma Uber. Pra ver se eu pego mais uma carniça aí, né? Ô, quer dizer. Olha, já tô até acostumado a falar nessas entregas carniça aí da Uber. De 4 reais? Pô, já tô chamando as entregas particulares, mole. Essa daqui é entrega a ouro, pô. Não é carniça, não. Carniça sai de 4 reais. Vou ligar ela pra ver se eu... O que é que eu vou fazer? Tô indo pra casa pra tomar um café pra me acalmar. São agora 5 e 11. Bora, carro. Demora muito, hein? Vou direto aqui que pode ter alguma coisa por ali. Por aqui já não pego muita coisa, não. Aí, ó. 13 reais e 83 que eu fiz. Ficou por volta de... Meio de pouco, eu acho. Bom, galera. Lembrando você que não é inscrito no canal. Se inscreva aí no canal, galera. Dá essa força aí. É de graça pra ser. Pô. E deixa aquele like também pra fortalecer. Que a cada like aí, o YouTube divulga pra mais 5 pessoas. E eu fiquei sabendo, hein? Então... O que dá uma moral legal é o like também, entendeu? Deixa o comentário aí. Entendeu? Valeu, galera. Eu vou aqui... Ver se cai alguma coisa da Uber. Valeu! Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.